Quanta saudade existe De lua, no silêncio vago da rua Como um sussurro de oração O samba é bem uma história de amor De um trovador encerenado Que a sua dor consola Nas cordas de uma viola Quando a saudade o maltrá O samba é bem uma história de amor De um trovador encerenado Que a sua dor consola Nas cordas de uma viola Quando a saudade o maltrá O samba é bem uma história de amor O samba é bem uma história de amor De um trovador encerenado Que a sua dor consola Nas cordas de uma viola Quando a saudade o maltrá O samba é bem uma história de amor Se o trovador encerenado Que a sua dor consola Nas cordas de uma viola Nas cordas de uma viola Quando a saudade o maltrá Nas cordas de uma viola Nas cordas de uma viola Nas cordas de uma viola